Vocês têm casa de familiar para ficar? Não, eu tenho não. Eu queria ver se liberasse a casa. Deixa eu ficar para mim, eu estou testando o dia, minha filha está vindo do Rio. E para eu procurar um imóvel para o lugar mais rápido possível. Não, a nossa preocupação é o seguinte, a nossa preocupação é com a preservação da vida de vocês, não tem nenhum risco, ainda mais que eu estou vendo que tem pessoas idosas, né? Não, ela mora ali, está aqui em cima, eu moro aí, minha neta. Então, o que a gente podia era ficar com vocês lá na promoção social, até a chuva diminuir um pouco, porque hoje ainda tem previsão de chuva, para hoje à noite e para amanhã, entendeu? Porque eu fico preocupado de descer mais alguma coisa e acabar prejudicando a estrutura da casa. Aqui na varanda a gente resolve. Porque aqui ainda tem esse espaço, ainda tem o recurso. Se ali tivesse o recurso, ainda conseguiria deixar a senhora há quatro dias, porque ainda tem uma parede ali que ela está com já uns dois centímetros de avanço ali, entendendo que se chover mais um pouco, ela pode vir. E não tem recurso. O que vai acontecer? Bater na parede da senhora e vir te machucar ali ou machucar a sua neta. Na parede da cozinha? Está cozinha, está cozinha. Está cozinha. Está cozinha. Eu já fecharia a casa. A gente ia levar aí para a promoção social. Aqui é a casa. Ah, você é grandão, não é? Sendo assim? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.